Eu não vou parar A vida é mesmo assim Muitas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou o que enviou Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu tenho chamado O evangelho anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim É mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Levante as suas mãos Levante as suas mãos Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu tenho chamado Jamais vão me calar O evangelho anunciar Eu sou o evangelho anunciar Eu sou o evangelho anunciar Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho chamado Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sou o evangelho anunciar Diga, eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado Deus abençoe vocês Paz!